Música Bem pessoal, boa tarde. Dando continuidade ao fórum, a gente vai ter agora à mesa as interfaces do uso religioso da Ayahuasca. Meu nome é Clarissa Dantas, eu sou professora do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria, aqui da FCM Unicamp. E vou moderar essa mesa, que vai começar com o professor doutor Luiz Fernando Milanês, que é professor titulado em Engenharia Mecânica, aqui da Unicamp, com pós-doutorado na Iowa State University, e foi coordenador de área do CNPq e da FAPESP também. Professor, então... Estou aqui a convite do meu amigo Luiz Fernando Toffoli, que me pediu para falar da relação da União do Vegetal com a ciência, com a comunidade científica também. O Asca é a palavra utilizada pelo Centro Espírita Beneficiente União do Vegetal, também conhecido como Udvê, para designar o chá produzido com duas plantas nativas na Amazônia, o Cipó, o Anisteropsis capi, também conhecido como Mariri ou Jagube, e as folhas de um arbusto, Cicotra viridis, também conhecida como Chacrona ou Rainha. Quando nós falamos de o Asca, nós não nos atemos somente à substância na sua dimensão bioquímica, mas também do ponto de vista de um universo simbólico, cultural e social de uma religião específica, que é a Udvê. Mas o termo ayahuasca tem sido mais utilizado na literatura acadêmica e científica, para falar do chá, e das suas práticas culturais também. A Udvê foi criada em 22 de julho de 1961, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, por um seringueiro chamado José Gabriel da Costa. E, no início de 1985, uma portaria governamental da DIMED, que é a Divisão Nacional de Vigilância Sanitária e Medicamentos, um órgão do Ministério da Saúde, incluiu o Cipó, o Anisteropsis, numa lista de substâncias proibidas no país. E, na época, então, a Udvê suspendeu a distribuição do chá nas suas unidades e solicitou do Conselho Federal de Entorpecentes, o CONFEM, uma análise dessa portaria. E o Conselho Federal de Entorpecentes, então, criou um grupo de trabalho constituído por antropólogos, sociólogos, psicólogos, juristas, médicos, para estudar esse assunto. E essa inclusão do Cipó, então, foi levantada no ano seguinte, de modo provisório e, de modo definitivo, em 1992, assegurando, assim, o uso da substância em rituais religiosos. Por conta disso, desse fato, dessa proibição, em 1985, nesse ano que ocorreu a proibição, a Udvê criou, então, o Centro de Estudos Médicos, porque a Udvê tem no seu quadro de sócios muitos médicos. Então, reuniu alguns desses médicos e criou esse Centro de Estudos Médicos, em 1985, e que, em 1997, passou a se chamar Departamento Médico-Científico, porque passou também a ter atividades científicas também. E esse centro foi criado pela necessidade de uma interlocução institucional com os órgãos governamentais e com a comunidade científica também. Ao mesmo tempo, a Udvê também criou um departamento jurídico para auxiliar no processo de institucionalização e legalização, definitiva do uso religioso do vegetal. E o primeiro passo para a organização dessa área científica, dentro da Udvê, foi a realização de um congresso, em 1991, em São Paulo, que contou com a presença de aproximadamente 120 pessoas, entre sócios e convidados. E, nesse congresso, então, desenvolveu-se a ideia de se fazer pesquisas científicas dentro da instituição. Como resultado disso, então, em 1993, em Manaus, sob a coordenação do Dr. Charles Grobe, da University of California, em Los Angeles, foi constituído um grupo de pesquisadores de cerca de dez instituições em três países, o Brasil, Estados Unidos e Finlândia, e fizeram um estudo biomédico que se constituiu no primeiro estudo desse tipo do chá na história. E, nesse mesmo ano de 1993, onde aconteceu, no início do ano aconteceu essa pesquisa, e, em setembro, aqui em Campinas, aconteceu o segundo congresso, então, da Udvê, onde os dados preliminares desse estudo foram apresentados. Em 1995, foi realizado um terceiro congresso, no Rio de Janeiro, onde esses dados já foram apresentados de forma definitiva. ou seja, os resultados já haviam sido publicados em revistas internacionais relevantes na área. E, mais recentemente, foi realizado também um projeto com os adolescentes, para se analisar o comportamento dos adolescentes da Udvê também. Também sobre a coordenação do Dr. Charles Grobe, da UCLA. Quando o Centro de Estudos Médicos foi criado, e depois se transformou no Departamento Médico-Científico, ele teve, desde o seu início, uma comissão científica, uma comissão clínica e uma comissão de saúde mental. As primeiras pesquisas realizadas dentro da instituição, pelos pesquisadores, foram as pesquisas biomédicas e farmacológicas. Então, por isso, essa comissão científica, ela se situava dentro do Departamento Médico-Científico. Mas, no início dos anos 90, com a expansão da Udvê, e principalmente dos segmentos do Santo Daime, em outras regiões do país, esse assunto do Chai e da sua utilização tornou-se um assunto importante nas pesquisas, não só médicas, mas também antropológicas e sociológicas. Como dentro da própria instituição existem pessoas com formação na área de ciências humanas, foram realizadas algumas pesquisas pelos próprios sócios da instituição. Então, em 1995, foi feita uma dissertação de mestrado sobre ciência da religião. Em 1999, foi feita uma pesquisa de antropologia dentro da instituição por sócios. Enquanto a comissão científica estava dentro do Departamento Médico-Científico, com assuntos relacionados aos aspectos médicos e farmacológicos, as pessoas conseguiam dar pareceres com relação a essas pesquisas que vinham surgindo. Mas, com essa abrangência de entrada de outras pesquisas, de outras áreas, a direção da instituição sentiu a necessidade de constituir uma comissão científica que abarcasse assuntos além dos assuntos médicos. Então, em 2004, foi constituída uma comissão científica nos mesmos moldes da comissão que existia no Departamento Médico-Científico, só que considerando também pesquisas das outras áreas, de humanidades, de plantios, de comportamentos. Então, nesse sentido, essa comissão deixou de estar subordinada ao Departamento Médico-Científico e ficou subordinada à diretoria geral da própria instituição. Então, a justificativa para a formação dessa comissão foi auxiliar a diretoria na administração dessas demandas, dessas propostas, atender a necessidade de estabelecer procedimentos e critérios mais permanentes para analisar essas propostas, favorecer a concentração da atenção da diretoria geral nesse assunto, através da capacidade de focalização que essa comissão pode propiciar, favorecer trabalhos que contemplem principalmente os endereços do centro, como foi a criação do Centro de Estudos Médicos e, posteriormente, do DEMEC, para responder a uma necessidade do centro, e garantir a fidelidade das informações e que a produção científica seja compatível também com os objetivos da instituição. Então, em abril de 2004, foi constituída essa comissão científica da UDV com função de proceder à análise, aprovação e acompanhamento de projetos que tenham como foco a UDV, o vegetal e a sua irmandade. Ela foi criada como uma expansão das atribuições daquela originalmente alocada no DEMEC. E o objetivo, então, é constituir num grupo consultivo de apoio à diretoria geral, definir fluxos, critérios e procedimentos para o desenvolvimento das atividades da comissão, examinar as propostas de pesquisa, levantamento de dados do centro, acompanhar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, auxiliar no que for preciso, definir critérios para fornecimento de informações, porque a UDV, ela é muito bem institucionalizada e muito bem organizada. Então, ela tem informações relativas dos rituais, informações do departamento de memória e documentação, informações do departamento de beneficência, dados do censo socioeconômico dos sócios, dados do censo do departamento de plantio de Marili e Chacrona, mapa de localização de unidades administrativas e plantios. Então, como se dá a interação dessa comissão com os pesquisadores que têm interesse em pesquisar a UDV e o seu âmbito. Então, toda pessoa que desejar realizar algum tipo de pesquisa, seja dissertação de mestrado, tese de doutorado, trabalho de conclusão de curso, trabalho de disciplina, artigo, questionários e coisas desse tipo, deve fazer uma solicitação para a comissão científica. Nós aproveitamos um censo que foi feito nessa época da criação da comissão em 2004, identificamos aproximadamente 80 pessoas que pertencem à sociedade que têm doutorado e constituímos, então, um cadastro com essas pessoas que servem como nossos pareceristas. Então, quando a pessoa quer realizar algum trabalho dentro da instituição, com auxílio da instituição, com acesso aos dados da instituição, então faz um pedido, como se faz normalmente a gente faz quando solicita algum financiamento, alguma autorização para fazer uma pesquisa, e essa solicitação, então, a gente encaminha para dois dos nossos pareceristas da área, nós temos pareceristas muito bons, tem pessoas com experiência também acadêmica, nesses pareceristas, que analisam, então, fazem uma análise acadêmica da proposta, para ver se academicamente tem interesse para nós também, e depois a diretoria geral, através de uns supervisores que tem lá, analisam o interesse nosso institucional de participar da pesquisa. O que eu posso dizer é que praticamente quase todas as pesquisas solicitadas são atendidas, muito raramente alguma pesquisa a gente resolve não participar, mas, em geral, a maioria das pesquisas, a gente tem concordado com elas, tem auxiliado, também para manter uma fidelidade dos dados, porque essas pesquisas servem como uma referência, que fica na literatura, então, é interesse também da instituição que essas referências sejam fidedignas também. Então, basicamente, é isso, quer dizer, a instituição sempre esteve aberta a colaborar com as pesquisas, desde o seu início, em 1985, e até hoje vem trabalhando nesse sentido. Então, por enquanto, é isso que eu tenho para dizer, é colocar à disposição dos pesquisadores também essa comissão, a gente já tem alguns trabalhos aqui, inclusive com o Toffoli, e com outros pesquisadores também, e dizer que a instituição está aberta para receber os pesquisadores e para a gente desenvolver um trabalho conjunto também. É isso. Grato pela atenção. Aplausos. 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 Aplausos.